Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Tô aqui em frente da nossa chocadeira Julie 120 ovos, na verdade uma delas, né? Nós trabalhamos aqui com a Shockmaster, vem direto da fábrica e hoje eu vim mostrar pra vocês aí, ó. As criancinhas nascendo, graças a Deus, mais um nascimento. Tem criancinha aqui na caixa, tudo fruto aqui da nossa produção, né? A gente produz matrizes o ano todo pra repor caso a gente tenha perdas, né? Porque sempre acontece. Trabalhamos com aves de raça pura, então as aves que a gente tem aqui não consigo achar se eu perder. Então com isso nós temos a rifa da Julie. A Julie que quem faz a sua rifa é de 70 ovos. O Ulisses ganhou, então vou mostrar pra vocês que chegou. Foi o envio mais longe que a gente mandou, né? Então foi do outro lado do Brasil, graças a Deus chegou bem. A Julie vai direto da fábrica nova com nota fiscal, garantia, tudo certinho com o valor da nossa rifa. Lembrando que temos rifas também de ovos férteis. Vou virar a câmera aqui pra mostrar alguns detalhes pra vocês. Aqui são os ovos férteis, ó, que já eclodiram, né? A Julie vai com o ovoscópio, rolagem, termostato certinho, configurada de fábrica. Aí estão as criancinhas nascendo, graças a Deus. Hoje é dia 26 de agosto de 2024. Ele deixa aí até 24 horas, né? Como tá frio, tá chovendo, não tem pressa de tirar eles hoje. Começaram a nascer hoje. Gigante negro de Jesse, Orpton, Sedosa. Aqui temos a Meralcana. Olha aí como tá bicando. Não precisa ajudar. A gente só acompanha a umidade que eu faço por fora aqui. Então vamos lá ver a chocadeira chegando na casa do Ulisses, né? Como eu sempre peço pra mostrar pra vocês. Próximo nascimento, dia 1º, é Angola. Aqui tem todas as informações, ó. Galinha 21 dias, Angola 26, Codorra 17, Ganso 30, Pato 35, Pavão 28. Aqui as informações para o funcionamento adequado. Então aqui os cuidados mais importantes para uma boa incubação. Tem o guia aqui, onde fala também de umidade, que é muito importante. Rolagem automática. Aqui fala de 30 minutos, eu acho que a minha tá em 2 horas. Higienização e ovoscopia. Para mais informações, choquemaster.com.br. Nós temos também aí um desconto, comprando direto do site, usando o cupom NATALIA5. Pra quem tiver interesse, só acessar choquemaster.com.br. Então vamos lá no Ulisses, desse ótimo prêmio aí que ele recebeu. Olá a todos. Me chamo Ulisses Guimarães. Sou aqui de Passagem Franca, do Maranhão. E tô passando aqui pra agradecer a todos. Agradecer a Deus, primeiramente, por ter sido contemplado com essa chocadeira, Júlio, 70. Ganhei no grupo. No grupo veio tudo certinho, nota fiscal no meu nome, tudo correto, viu? Já agradeci também a Natália, do canal Uma Roça no Meu Coração, que é a organizadora da Rifa. Tô passando aqui pra agradecer a todos, tá? Vou abrir aqui pra mostrar a todos vocês. Veio tudo certinho, a voltagem corretinha, 220. Veio meus dados aqui, tudo correto, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem o prêmio. Ó, bem embalada, viu? Ó, tudo certinho. Tá aqui, perfeito. Agora só é montar e pronto, vai dar tudo certo. Obrigado a todos. Então é isso, meus amigos. Encerrando o vídeo aí, né, da entrega da Júlio e 70 ovos. Agradeço mais uma vez ao Wanderlei pela parceria. Estamos aqui com a nossa segunda Júlio, né, de 120 ovos. Mostrei pra vocês no início do vídeo a primeira. Quem tiver interesse, trabalhamos também aqui com ovos férteis, tanto pra venda, tanto rifa. Vou embalar agora também alguns ovos pra envio. Meu, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. 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 Tchau.